Produção de feijão pode crescer na segunda safra de 2024. Vai lá no seu aplicativo YouTube, pesquisa por Paracatu Rural, inscreva-se no canal e marque o sininho. Nossos vídeos compartilhe com os amigos, deixe seu comentário e o seu joinha. Mercado Agrícola O início da semana 22 a 26 de janeiro registra poucos negócios para o mercado do feijão. A partir desta semana, empacotadores devem começar a desovar o que compraram antes do último aumento. Após isso, haverá o retorno às compras. Continua sendo o momento para quem pode comprar. Haverá, em algum momento, cada vez mais próximo uma nova onda de compras. Os levantamentos de área e produtividade continuam indicando que as perdas estão confirmadas na maioria dos polos de produção de feijão. A maior preocupação é percebida com os empacotadores de feijão preto. O cenário é mais fácil de avaliar, uma vez que a região produtora está concentrada no sul. Já o feijão carioca tem mais regiões produtoras e sempre gera dúvidas na avaliação dos compradores. Enquanto isso, segue a procura de sementes para finalizar o plantio da segunda safra. Até agora, não há sinalização de que um grande volume possa ter a colheita antecipada. No entanto, a área continua sendo motivo de comentários sobre quanto poderá ser, segundo informações do IBRAF. Flávio Brandalize agora chega com a análise do mercado do feijão. Ele aponta um dado importante envolvendo o plantio da próxima safra do feijão aqui no Brasil. As buscas por sementes e grãos para o plantio têm sido elevadas, o que indica aumento da produtividade para a próxima colheita. Por outro lado, a principal preocupação é com relação à mosca branca. Considerada uma das principais pragas do feijão, o inseto tem sido identificado nas lavouras de soja. Com o início da colheita, a tendência é que as moscas também apareçam nas lavouras do feijão. Mercado feijão, o mercado feijão também vai se mantendo firme, mas é início de colheita de safra. Então, existe uma pressão do comprador querendo baixar, o produtor não querendo baixar. O mercado do feijão preto vai variando da faixa de 320 a 380, levemente menor do que foi efetivamente praticado nas semanas anteriores. Tem caído R$15, R$20 por semana, é típico de safra. A colheita vai andar na região sul do Paraná, onde concentra as maiores áreas efetivas de plantio de feijão preto. Mas vai manter firme, o mercado segue firme porque tem pouca oferta nessa temporada. Feijão carioca, a maioria das regiões tem pouca oferta também no momento, esperando avanço na colheita. E produtor se preparando pra plantar, né? Corrida de plantio, isso tá acontecendo a nível de Brasil. Produtor buscando sementes, buscando grão pra plantar. Com isso, o mercado vai mostrando que a nova safra de feijão pode crescer. Mas no momento temos safra muito limitada, por isso que o mercado feijão carioca segue da faixa de 300 a 390 reais aí, do 7 ao 9,5. E negócios pontuais, mas como tem colheita em parte do Paraná, pontos de Santa Catarina, a partes de São Paulo, então o mercado aos poucos tem aparecido ofertas. E quando é colheita é normal o comprador puxar um pouquinho pra baixo, e o comprador apontando que acima de 10 reais o feijão na gôndola não gira o quilo. E por isso que quer comprar com valores menores. A queda de braço continua e isso deve seguir pra frente. É um ano que vai estar bem apertado o feijão aí, porque agora vem a segunda safra. O temor do produtor é que mosca branca seja um grande obstáculo aí pra safra, porque a soja arada aí que tá no campo, atrasada também, tem muita mosca branca. E ela vai sair da soja e vai invadir o feijão, né? Muito cuidado pro produtor aí nessa parte de tecnologia aí pra ter uma boa safra que vem pela frente. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181-0123. Bem fácil, hein? É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e pra mulher do campo. É nós que vai tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? He, 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 he. Provavelmente você já teve momentos em que quis desistir. Já começou um livro e desistiu depois de 30 páginas? Já largou um emprego ou um esporte? Você já quis parar de lutar por sua paz e alegria, por estar numa situação difícil? Embora tenhamos momentos em que queremos desistir, é bom saber que Deus nunca desistirá de nós. Isso é o que o apóstolo Paulo quis dizer no versículo 6 do capítulo 1 de Filipenses. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Não desmorone diante dos obstáculos. Deus vai te sustentar e te carregar. Deus não apenas lhe dará força para perseverar, mas Deus o levará até o fim. Agradeça a Deus. Peça a Ele para ajudá-lo a perseverar nas áreas em que você seja tentado a desistir. Esse devocional faz parte do plano de estudos Nunca Desista, do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acorda de manhã para prozear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.